Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo vamos falar de Xbox, tá? Mais especificamente ali do Xbox Game Pass, que a Microsoft acaba confirmando a lista que tinha vazado hoje mais cedo dos jogos que vão entrar no catálogo, né? Eu já vou passar ela aqui pra vocês. E o curioso é que tem jogo da PlayStation Studios aí no meio, cara. A Sony vai colocar um jogo no Game Pass, o que é uma parada muito legal, né? Acredito que não vai ser algo corriqueiro, algo que vai ficar sendo comum, mas é de fato curioso, né? Você tá no Game Pass, entrar no jogo e ver lá, tipo, PlayStation Studios, né? É no mínimo curioso, é divertido. Bom, de qualquer maneira, cara, se você quiser comprar algum jogo bem barato aí, tô deixando o link da Topo Games aqui na descrição. No Topo da descrição tá fácil de você clicar, então já vai lá e se for novo por aqui já se inscreve, beleza? São vários vídeos todos os dias, então se você não quiser perder nada, mano, seja muito bem-vindo. Botãozinho de se inscrever tá aí embaixo. Vamos mostrar a lista aqui, então. Basicamente essa. Desde Dragon Age até The Show 2022, MLB The Show, que é da PlayStation. É a Sony que faz esse jogo, que publica ele. É um jogo da PlayStation Studios que tá caindo direto no Xbox Game Pass. É um jogo recente, né? Acabou de ser lançado. Eu agradeço até imensamente a PlayStation Brasil, porque me cedeu o jogo, né? Ela me deu aí o... O MLB The Show lá no PS5. Tô jogando ele. E já te falo, cara, é um jogo divertido. Pra quem gosta de beisebol, pra quem gosta desse estilo de jogo assim, É bacana tá dando uma experimentada. Ainda mais agora no Game Pass. Por que não, né? E se vocês quiserem, eu até faço um vídeo jogando o MLB The Show lá no PS5. É um jogo que tá me agradando, tá? Não é o melhor jogo do mundo, é claro, mas enfim. Pra quem gosta de beisebol, é uma boa pedida aí. E Life's Stranger True Colors também era uma ótima pedida, que tava já tendo esses rumores, essas paradas todas. E acabou de ser confirmado, vai chegar aí no Cloud, na nuvem. Mais console e PC pra todo mundo, tá? Life's Stranger True Colors. Tá aí, tem o qual mais, cara? Lost in Random, acho que é assim que se fala também. Chegando aí na nuvem, console, PC. Star Wars Squadron, através do EA Play. Plants vs. Zombies, Guardian of Warfare. Dragon Age 2. Cricket 2022. Gostei do que eu nunca conheço, cara. É um esporte, né? Aqui no Brasil não é nada popular, mas enfim. Tá aí. Chinatown Detective Agents. Acho que é assim que se fala também. Tá chegando aí. Enfim, essa é a lista que tá chegando para o Xbox M Pass entre os dias 7 de abril, tá? Depois de amanhã. E 14 de abril. Todos esses jogos vão entrar entre esses dias, tá? 7 e 14 de abril. Maravilha, mano. Por enquanto, o que eu tenho a falar para vocês é isso. Mas daqui a pouco já tem mais vídeos, então é bom vocês ficarem atentos aí. E o curioso é que a Sony vai publicar o jogo no Game Pass, né? Tá aí. A Sony vai ganhar com o Game Pass também. Show de bola. Gente, vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até daqui a pouco. E mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau.